O INSTRUTOR DE VOCÊS São lendários. O que ele vai ensinar a vocês poderá significar a diferença entre a vida e a morte. A sua reputação é conhecida. Eu tenho que admitir que não estava esperando o convite. São ordens, Maverick. Bom dia, aviadores. Aqui é o seu capitão. O exercício hoje é dogfight. Dois contra um? Ele está brincando. O que é isso? O que é isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri